Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam assim felizes, com uma saúde bem dia, que estejam brincando, curtindo aí. E essa, né, como vocês sabem, é a nossa aula de geografia do nono ano. Bom, eu sou a professora Rose Vânia e deixa eu me autodescrever, né? Então eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro, estou trajando uma blusa branca, um jaleco branco, estou usando um óculos verde, atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria da Educação do Município, a Frases Caminhos da Educação e a acompanhada, né, da nossa intérprete Cristiane, a nossa companheirinha de sempre, né? Então nós convidamos você para esta aula de hoje, sejam bem-vindos, como eu já disse, a aula de geografia do nosso, do nono ano, é a nossa quinta aula. Então, vamos lá, gente? Sucesso para todos vocês, espero que compreendam. Bom, então qual será, né, o nosso tema de hoje? Nós já falamos, né, de várias coisas referentes ao mundo, falamos sobre o continente europeu, falamos, né, sobre os conceitos principais de território, de nação, para você, né, de continente, para você entender melhor, né, a dinâmica das aulas, já que você já está sabendo os termos básicos. E hoje, né, dando continuidade a isso, nós vamos falar sobre um outro continente, que é o continente asiático, né, vamos falar dos aspectos gerais, então vai ser uma aula, assim, bem básica, até porque esse é um continente, né, um dos primeiros continentes junto, né, com a Europa e a África, então tem muita coisa para se falar sobre ele, não dá para a gente, né, numa aula encerrar tudo isso, então vamos fazer um apanhado geral, por isso aí o tema, né, aspectos gerais, nós não vamos nos aprofundar basicamente em nenhum deles, mas nós vamos dar, assim, né, as características, as pinceladas básicas sobre eles. E também para a gente desmistificar um pouco aquele negócio de dizer assim, ah, continente asiático é tudo igual, japonês, chinês, tudo é a mesma coisa, então nós vamos entender que no continente asiático isso não é bem verdade, né, nós temos vários conjuntos de pessoas com características, até semelhanças físicas, né, totalmente, né, distoando uma da outra, né, não é totalmente igual como a gente acha, ah, o japonês e chinês é tudo a mesma coisa, tudo a mesma cara, na realidade, não são, né, nem na aparência, nem nos aspectos culturais, na história de modo geral e nem também no espaço geográfico é a mesma coisa e eu espero que você, no final da aula, você compreenda, né, um pouco sobre isso, até porque estamos falando de um continente no qual nós vamos, né, ter áreas bastante geladas, áreas bem baixas, áreas com temperaturas bem quentes, áreas até com presença de neves eternas, assim também como áreas de desertos, até um deserto gelado, né, que é diferente, né, do que a gente está acostumado a ver, normalmente os desertos, as temperaturas são bastante elevadas, vamos estar falando também, né, de diversos tipos de religião, só pra gente entender, assim, mais ou menos, a gente, né, tem praticamente todas as religiões que tem no mundo, você vai encontrar aí, tem o cristianismo, tem o islamismo, olha a gente falando, né, do tempo todo, assim, né, dos povos com características mais orientais, vamos dizer assim, a gente também tem relacionado ao judaísmo, né, e várias outras religiões, então esse continente, ele, a palavra, né, que representa esse continente é a diversidade, diversidade de tudo, né, de espaço geográfico, de aspectos culturais, de população, então nós temos aí, né, até países, né, que estão em mais de um continente, né, que são chamados países transcontinental, que é exemplo, né, da própria Rússia, né, que começa na Europa e termina, né, na Ásia, né, praticamente a maior parte, né, do seu território, praticamente não, a maior parte do seu território está na Ásia, e assim também a gente tem outros países que começam na Europa e terminam na Ásia ali o seu, ou começam na Ásia e terminam na Europa, né, a ordem não vai alterar isso, então são muitas coisas, muitas mesmo, e se você tiver essa curiosidade de começar a ler, né, sobre a cultura ou qualquer aspecto mesmo que você escolha da Ásia, você vai ver que é muita coisa, mesmo que você fosse falar apenas de um dos aspectos, né, ou seja ele físico ou cultural ou econômico, você tinha muita coisa para dizer. Só para a gente ter uma ideia, né, de econômico, a gente tem a China, que é uma das maiores economias mundiais, né, ela está ali, né, pareada junto com os Estados Unidos, então sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje e vamos lá, né. Primeira coisa, né, que a gente deve entender, que eu sempre chamo a atenção, toda vez quando eu trabalho com continente, se você observar lá na nossa aula da Europa, você vai encontrar o nosso mapa mundi da divisão continental. Aí vocês já sabem, né, já estão craques, que são seis continentes, né, o continente americano, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida, né, o nosso continente gelado. Nós já falamos sobre a Europa e agora nós vamos falar sobre essa parte aqui, ó, destacadinha aqui de amarela, né, que é o continente asiático. Como você pode perceber, né, olha a extensão desse continente e vejam também que ele não é, assim, de terras, né, separadas, ou seja, né, poções de terras banhadas pelo oceano e que dá essa característica, né, de continente, o conceito de continente, como também ocorre aqui, né, com a África. No caso da Ásia, né, ela forma a Eurásia, que é a junção da Europa com a Ásia. A gente não tem aqui, ó, um oceano separando a gente aqui nesse lugar. Nós temos um acidente geográfico chamado os Montes Urais, como a Pró já falou lá no continente europeu, quando a gente deu aula. Então, nós vamos estar falando desse pedacinho aqui do mundo, que nada mais é do que o maior pedaço, ou seja, é o maior continente que existe, né, a maior extensão de terras, que a gente vai encontrar no planeta, depois, né, tem o continente americano, mas o maior mesmo é a Ásia, né. Então, vamos lá. Só para a gente perceber aqui, ela é banhada ao norte pelo oceano glacial ártico, ao sul a gente tem aqui uma parte, né, o oceano pacífico e oceano índico especificamente. Aqui a gente tem a leste, né, o oceano pacífico e a oeste nós temos, né, a nível de limite, nós temos a Europa, nós temos aqui os mares, né, tanto o casco como o mar Mediterrâneo, nós temos aqui, né, o mar vermelho e assim a gente tem essa divisãozinha aqui, né, separando a Europa da Ásia e separando a Ásia da África. Então, esse aqui é o continente que nós vamos falar hoje. Vamos lá? Então, vamos começar com as características bem básicas, né, aqui já está essa divisão política, né, você sabe que esse é o mapa político. O que que faz para esse mapa ser político? É porque ele tem a divisão dos países, né, que são os países que compõem o continente asiático e ela é formada por 45 países, né? Como eu já citei, vocês perceberam lá no mapa, a Ásia é o maior dos continentes, tanto em área como em população. Isso a Pró não falou. Só para você ter uma ideia, dois países que, no caso, a China e a Índia, eles vão, né, vão abrigar aí, né, no seu espaço mais de um bilhão de habitantes, né, os dois, todos os dois têm mais de um bilhão. Um é um bilhão e 400 milhões de habitantes e o outro é um bilhão e quase 400 milhões de habitantes, que no caso a Índia. Então, o que tem atualmente a maior população é a China e logo em seguida vem a Índia. Mas acredita-se que com todo esse controle, a natalidade, né, que vem sendo feito na China, agora está até tentando estimular do tanto que o pessoal assimilou essa ideia, a Índia vem a passar a China no número de habitantes. Mas o continente inteirinho, ele vai ter mais de 4 bilhões de habitantes. Você sabe que nós temos pouco mais do que 7 bilhões de habitantes e mais de 50% da população mundial você vai encontrar aqui neste continente. Então, é muita gente, né? Nós vamos ver mais mais adiante, falando aqui que essa distribuição, ela não é igual, ela é irregular. Só pelo fato de você ter a China e a Índia, né, com 2 bilhões e 800 milhões, né, somando os dois, quase 2 bilhões e 800 milhões de habitantes dos quatro, esses dois países já ficam com quase 3 bilhões dos habitantes daí, dessa região. região. Então, é muita gente. E a gente vai ver mais adiante também, não vou, né, matar muito essa curiosidade, que a geografia aqui vai botar muitas áreas elevadas, as montanhas. Então, esse povo, ele vai estar mais concentrado, mesmo tendo a maior população, ele ainda não está distribuído igualzinho, né, aí. Então, a gente vai estar um pouquinho aqui espremidinha em meio à cordilheira do Himalaia, né? E aqui a Rússia, mesmo sendo, né, porque ele tem 3 terços do, 3 terços, não, desculpa, né, 3 quartos do seu território, né, pertencente ao continente asiático, ele tem um número de habitantes considerável, mas ainda nem arranha o número que a gente vai ter na China e que a gente vai ter na Índia, né? Então, a nível de extensão, 45 milhões de quilômetros quadrados, um terço das terras do planeta. Então, nós estamos falando de um continente de dimensões, né, vamos dizer assim, de grandes dimensões. Grandes dimensões na extensão territorial, grandes dimensões até na quantidade de fuso horários, grandes dimensões no número da população, é em tudo, a gente vai perceber até na quantidade, né, de povos diferentes, na quantidade de religiões, tudo a gente está falando de dimensões, vamos dizer assim, exagerando um bocado, de dimensões estratosféricas, né? Então, a Ásia faz fronteira com 3 continentes, isso mesmo, 3 continentes, o continente europeu, o continente africano e aqui do ladinho que não dá pra ver, o continente americano, né? Ele, mais precisamente, ligado ao Canadá, né? Então, na realidade, ele também tem essa particularidade, né, que nenhum outro continente tem, vamos dizer assim, limite com 3 outros continentes, né? Ele também tem essa característica aí pra ele, até nos limites eles também são, né, potência na quantidade. Então, vamos lá, né? A nível dos aspectos físicos, como eu falei pra vocês, faz parte da Eurásia, que é essa ligação, né, da Europa com a Ásia, que é o único bloco, né, de terras, então eu tenho aqui um acidente geográfico e alguns mares, né, que separam a Ásia, né, da Europa, aqui nós temos os montes Urais. Então, analisando esse mapa, né, altimétrico, já a Proja falou, né, em vários outros mapas, quando a gente estudou isso, que o mapa altimétrico, ele tem essa característica da altura. Então, quanto mais claro as cores são no mapa, mais baixos os terrenos e quanto mais escuro, mais altos os terrenos. Então, o que que a gente tem aqui, ó, no centro, praticamente, né, cortando, dividindo a poção norte, né, da poção sul do continente asiático, nós temos aqui essas cadeias de montanhas aqui, né, que é a cordilheira do Himalaia, né, onde a gente tem o Monte Everest com mais de 8.800 metros, né, de altitude. Então, é o teto do mundo, mora dizer, né, é o mais alto que a gente pode subir pertinho lá do céu, a gente encontra aqui nessa região. E o que que eu tenho aqui, né, por que que a gente tem isso aqui? Eu não sei se você já ouviu falar, né, de um negocinho chamado Círculo de Fogo do Pacífico, ou seja, é a área de maior instabilidade tectônica, né, do planeta. Então, é nessa região aqui, e essa área do Círculo de Fogo, ela tá representando as áreas de rucões ativos, as áreas que têm os terremotos, vamos dizer assim, né, de proporções maiores, as áreas dos encontros, né, das placas tectônicas que vão gerar, né, esses terremotos e até mesmo esses processos, né, de vulcanismo, e formando também essas cadeias de montanhas. As mais escuras também representam as cadeias mais jovens, que foram desgastadas. Então, essa formação aqui desses dobramentos, quem chama de dobramentos modernos, essas cadeias de montanhas, elas aqui geram uma grande estabilidade aqui nessa região. Só pra você ter uma ideia, que o Japão, ele é formado, né, por quatro, vamos dizer assim, os principais, que são várias ilhas, né, mas a gente tem quatro principais, e elas são quase todas vulcânicas e com vulcões ainda ativos, né, então é uma área de grande estabilidade. Aqui na própria cordilheira do Himalaia, do Monte Everest, a gente percebe essa movimentação dessas placas tectônicas, então são áreas, né, geologicamente, bora dizer assim, instáveis, elas ainda estão se acomodando, estão se movimentando, as placas estão, né, se juntando, algumas estão deslizando, então é, a atividade tectônica aí é muito forte, então já tem uma variedade de vulcões ativos, uma variedade de tipos de terremotos, né, então a situação aqui é instável, esse terreno, ele ainda, né, é jovem para o planeta Terra, pra gente, né, é bem velho, mas para o planeta Terra é jovem e sofre essas atividades aí o tempo todo, né, e sem falar que a gente tem aqui uma área bem fria, que a gente está falando aqui, né, do Círculo Glacial Ártico, né, do Polo Norte, e a gente vai pegar uma área bem quentinha aqui, que está próxima da linha do Equador, então as temperaturas, elas vão desde as mais extremas até as temperaturas também extremas, tanto para o frio quanto para o quente, né, é a grande cadeia de montanha, já falei para vocês, né, que é a cadeia do Himalai, essa parte aqui mais escurinha, onde a gente tem diversos planaltos também, né, aqui nessa região, temos as áreas mais baixas, que são as áreas das planícies, né, aplainadas, que é onde a gente, no caso aqui, a gente vai ter mais gente mesmo ocupando essas áreas aqui, e alguns baixos planaltos. E aqui no sul da Ásia, nós vamos ter esses espaços aqui, né, com a maior quantidade de população, então a população, ela vai ficar bem quase que empurradinha, assim, né, para a região do oceano. As planícies, como vocês perceberam, vão formar esse contraste, né, tem uma área bem alta e áreas mais baixas, e o uso intenso dos rios que provocou a poluição das águas. Eu, só para vocês perceberem aqui, né, nós temos vários rios, esses rios são de suma importância para a geração de energia, para a questão do transporte, a questão da irrigação, e como eles são muito utilizados, só para a gente ter uma ideia aqui na Índia, a gente tem o rio Ganges, né, que tem toda aquela fabricação de tecidos, que joga bastante materiais mesmo, com tintas, produtos químicos ali naquele rio, e o rio Ganges, eu não sei se vocês sabem, mas ele é considerado como um rio, né, assim, para a religião, ele é considerado um rio místico, né, mágico, um rio de suma importância, né, para eles, e aí o que é que acontece, né, essa poluição toda aí, mas eles acreditam mesmo que você se banhando, né, os indianos, né, eles acreditam que você se banhando aí nessas águas, né, do Rio Ganges, você vai ter toda uma purificação aí no seu corpo, né, Então a gente tem vários rios, né, o Yangtze, que é considerado também, né, um dos maiores do mundo, junto com o Rio Amazonas, com o Rio Tietê, a gente tem uma série de aspectos naturais aí, e o fato, né, deles estarem nessas áreas urbanas, com, né, nesses grandes aglomerados urbanos, infelizmente vem a atividade industrial, as atividades urbanas, e acabam provocando mesmo a poluição dessas águas. Bom, aqui, né, já que a gente está falando de águas, eu coloquei a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a de Três Gargantas, ela levou mais de 10 anos para ser construída a primeira parte, gente, então só para você perceber a dimensão que tem aí, né, antes era Itaipu, aqui no Brasil, aí depois passou a ser a usina de Três Gargantas, olha o lago, né, dessa represa. Então, essa represa, ela é a maior do mundo em área construída e área drenada, ela, infelizmente, como todo processo, né, de represa, elas alagam muitas cidades, né, muitos lugares, assim, que é para quem mora ali, né, tem aquela questão da afetividade, né, da identidade com o lugar, e que para a construção delas precisou muita gente ser desapropriada, né, ser remanejada mesmo daí, muitos animais, né, então o impacto ambiental para se fazer essa represa também foi proporcional ao tamanho da represa. E até hoje você sabe que no lugar onde se instala, né, uma represa altera o clima do lugar, né, as pessoas têm que se adaptar de novo, então é uma área bastante urbanizada e próxima, e o potencial dela, inicialmente, era só para conter mesmo a questão das enchentes, mas que depois ela se tornou, né, uma grande produtora, né, geradora de energia. E ela é uma represa, né, em um desses maiores rios que eu falei para vocês, o Yangtze, né, vamos dar continuidade aqui. Bom, então, nos aspectos físicos, como ela também, né, tem a grande extensão, vocês estão vendo aqui, gente, não é porque quis colorir muito o mapa do clima, não, é porque realmente nós temos aí oito tipos climáticos, vamos dizer assim, gerais, porque tem as particularidades, né, você já sabe isso, a mesma coisa aqui, olha a quantidade, né, de variedade de vegetação que a gente vai ver. E a gente, a prosinha sempre trabalha, né, clima junto com vegetação, porque os dois, né, interferem no lugar onde o clima, ele é mais úmido, você vai ter uma vegetação mais exuberante, né, a formação de florestas, a formação de matas, e no lugar onde o clima, ele é bastante seco, já vem aquela característica de deserto, de semiárido, né, com escassez de água, com plantas, né, adaptadas a essa região, que são as plantas xerópolas, né, que elas se adaptam às áreas, né, mais secas. Então, só para a gente entender, olha como a coisa, ela vai casando, né, eu tenho aqui os climas mais frios, eu também vou ter a vegetação aqui de tundra, vai acompanhando. Aqui na parte onde eu vou chegando, né, para o clima temperado, aí você já vai percebendo que vai aparecendo também as florestas temperadas, e assim, excessivamente, né. Então, quando a gente fala aqui de vegetação, a gente deve, né, chamar a atenção que eu tenho desde aquela vegetação, né, das áreas dos desertos, como a gente vai encontrar aqui no Oriente Médio, até aqui são as vegetações, né, das áreas de clima bastante extremo, mesmo nas altas temperaturas, até as vegetações, né, de tundra, que é aquela dos líquens, dos busgos, aquela vegetação bastante incipiente, que só ocorre principalmente no período do verão, que é quando as temperaturas baixam um pouco, não estou dizendo que elas vão ficar positivas, elas sempre vão ser temperaturas negativas, especialmente que estão dentro do círculo polar. Aí, depois, você já vai, né, para a vegetação de taiga, onde você vai ter os pinheirinhos. Quem está acostumado, né, a assistir filme, principalmente na época de Natal, aí percebe também que é uma vegetação que se adapta a climas frios, em que você tem uma camada menor, até, né, do que na tunda, de gelo, mas ainda assim, camada de gelo, os pinheiros lá, tudo direitinho. E aí você vem para as áreas de clima tropicais, com as florestas tropicais, né, com as características das chuvas e tudo. Então, nós temos desde aquela vegetação dos locais mais frios, né, de climas mais frios, até aquela vegetação de locais de climas mais quentes, né. Então, vamos encontrar de tudo aí. Os mais quentes, é claro, mais próximos da linha do Equador, e os mais frios, próximos do círculo polar ártico. É aquela terrazinha da Sibéria, né, agora estamos no Natal, a terra do Papai Noel. Quem já viu muitos filmes indo lá na fábrica, né, na casa do Papai Noel, percebe o clima do lugar, né, neve, 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 neves eternas. Não vai chegar nenhum momento que você vai ver o solo, é só neve. O que você vai ver é uma diminuição dessa quantidade aí da neve, né. Vamos lá, porque a Pro falou que era só as pinceladas básicas. Falando do clima, né, não podia deixar de falar da Ásia das monções, que na realidade aqui a Pro está mostrando aqui um esqueminha, né, envolvendo a região da Índia, mas de qualquer forma ela é do sul e sudeste asiático, né. Existem também outros cantos, mas esse canto aqui, ele tem essa, bora dizer assim, essa ação das monções. O que são monções? São ventos, né, que eles mudam de direção de acordo com a estação do ano. No caso aqui, as monções de verão, né, a estação do verão, as monções de verão, elas são representadas por um, por um, uma série de fatores, assim como a de inverno também. Então eu tenho toda a umidade aqui, né, que carregam esses ventos, essas nuvens, enchem de água, e aí o que que ela faz? Carrega essa umidade aqui do oceano e elas vão em direção ao continente, né, que é uma área que está aqui representando, né, a baixa pressão. E aí o que acontece? Quando esses ventos se chocam com essa cadeia, né, de montanhas que a gente tem aqui, que é a cadeia do Himalaia, né, a cordilheira do Himalaia, então essas nuvens aqui carregadíssimas que são levadas por esses ventos aí, né, o que que acontece? Elas precisam desaguar para conseguir ultrapassar essa barreira geográfica. Quando elas desaguam aqui, infelizmente, para a região, né, da Índia, vai receber uma quantidade enorme de chuvas aqui nessa região. Por que que tem essa chuva? A Pro já falou, porque aqui a gente tem uma área de alta pressão, né, então tá tendo um processo enorme de evaporação, formando as nuvens e tudo, e aqui quando eu chego na área de baixa pressão, ele já vai sofrer essa mudança aí de pressão, e também o choque com esse relevo vai fazer chover bastante aqui. Então, o que que eu vou observar? A gente tem aqui, ainda tem até a divisãozinha, né, com o amarelo mais clarinho, regiões de chuvas abundantes. O que que eu tô dizendo? Que é muita, mas muita, muita chuva mesmo, gente. Ao ponto de alagar, quem tá assistindo os noticiários esses dias, né, tá percebendo que aqui na Bahia também tá tendo muita chuva e que tá alagando muito. Então, não é o mesmo fenômeno, mas você dá pra entender todos os transtornos, que nem diz mesmo na linguagem de vocês, todos os perrengues, que aí você tá num lugar que alaga, né. Região de chuvas médias, então eu tenho aqui essa partezinha aqui mais próxima, né, do oceano, e vocês também viram lá no mapa, né, altimétrico, que aqui também é um pouquinho alto aqui, né, não é muito, mas é um pouquinho alto. Então, percebam aqui que essas áreas mais baixas, elas sofrem mais essa influência. Então, a moção de verão, as moções de verão, elas trazem chuvas. Olha aqui, bem grandão, tá pro destacou. E aqui, né, aqui tá mostrando que são, né, as áreas dos desertos, porque quando chega aqui, praticamente, né, já desagou tudo, não tem muita água pra trazer pra essa região aqui, e elas vão formar as áreas dos desertos asiáticos. Aqui já é o contrário, gente. Quando eu chego na moção de inverno, o que é que eu falei que era da moção? São ventos que trocam, né, que mudam de direção, a depender da estação do ano. Então, agora nós já estamos falando do inverno. Aí também mudou. Agora, a baixa pressão, ela já tá na região do oceano. E aqui, na região do continente, tem a alta pressão. Percebam também que a direção desses ventos que trazem essas nuvens, ela também alterou. Então, aqui eu vou do oceano índico para o continente, e aqui eu tô vindo do continente para o oceano. O que que aconteceu aqui? Aí, aqui eu tô numa zona de alta pressão, vou formar esses ventos subindo, tô formando essas nuvens, só que eu não tenho um oceano aqui, né? Eu tenho, pelo contrário, áreas geladas. Então, eu vou empurrar pra aqui temperaturas mais baixas, mas, em compensação, essas nuvens, elas não estão carregadas. E o que que ela vai trazer pra aqui? Ela vai conseguir passar por essa região aqui, mas ela não vai trazer chuva. Então, eu tenho essas duas estações. O verão é chuvoso e o inverno, ele é seco. Não vai trazer chuva. Só vai mesmo mudar um pouco as temperaturas aí dessa região. Então, percebam que é o contrário. Verão, chuva. Inverno é seco, entendeu? E também alterna a direção. Aqui no verão, do oceano para o continente, e aqui do continente para o oceano. É facinho, é só lembrar, né? É que um é o contrário da outra. Vamos lá? Então, olha aqui as consequências, gente, dessas moções. Olha que estrago, né? A gente viu, olha essas nuvens aqui, extremamente carregadas. Olha como fica fechado. A gente nem observa mesmo a parte do continente, né? Só a parte aqui que ainda não chegou. Mas atrás você não vê mais nada. Até parece que nem tem nada lá atrás. Mas tem, gente. Olha como as cidades elas ficam com essas chuvas aí, porque elas vêm rapidamente e infelizmente provocam todos os estragos, né? Teve algumas moções aí, período de moções dessas de verão, que morreu mais de 200 pessoas. É muita gente perdendo a vida por causa de algumas chuvas, chuvas torrenciais, mas é muita chuva. Bom, para a gente perceber aqui, falando um pouco sobre a população, só para a gente entender, né? A população da Ásia em relação ao restante do mundo. Aqui a gente tem de verde o restante do mundo, 2,7 bilhões de pessoas. E de vermelho a população da Ásia, 4 bilhões e 100 milhões de habitantes, né? Ou seja, 4,1 bilhões de pessoas vivendo aí nessa região. E como eu falei para vocês, dois países se destacam, que é a China e a Índia. A distribuição espacial é irregular, né? Ela fica mais precisamente no leste, né? E também ao sul do continente, que aí vai pegar a Índia, vai pegar toda aquela região da China, o sul da China, né? As principais cidades, né? Ou seja, os aglomerados urbanos, aqui tem a maior quantidade de gente, é Tóquio, Mumbai e Xangai, né? Que, de qualquer forma, são cidades de países que a gente já sabe que tem uma grande população. Outro ponto de destaque que a gente não poderia deixar de falar é a questão do Oriente Médio, né? Que é, vamos dizer assim, um canto que a história é mais voltada para os conflitos, para as guerras. É uma área de instabilidade política ou geopolítica. Daí, o Oriente Médio é o nome dado a uma parte do continente asiático situada na África, Ásia e Europa, né? Então, percebam que é uma região, né? Em três continentes, cujos limites são variáveis de acordo com a análise geográfica e a política realizada. Então, a gente está vendo aqui, né? Toda essa área aqui. Aqui da África, a gente pega esse pedacinho aqui do Egito, né? Que é considerado, assim, um grande... Uma grande área de estabilidade de guerra e tudo, né? Nessa região aí, que tem até a faixa de Gaza, tem aquela briga entre Israel e a Palestina e tudo. É uma região detentora de aproximadamente 60% das reservas petrolíferas do mundo e de importante rota de passagem entre os três continentes. Diga-se de passagem aqui, o Mar Vermelho, inclusive, né? Há muitas disputas, né? Por esse mar, alguns cantos já estão minados até para que passe sempre pelo mesmo lugar. A gente sempre ouve nos noticiários, né? Essa questão das guerras, né? Dos conflitos entre a Arábia Saudita e o Irã, o Iraque, né? E o Irã, e assim vai levando. Sempre a gente vê, ouve falar sobre a questão do Iraque. A gente ouve falar muito também sobre a questão das guerrilhas na Síria, onde muitas pessoas saem daí e vão para a Europa em busca de melhores condições de vida e fugir também, né? Desses conflitos. É uma área estável, politicamente, que tem sido agravada pelo crescimento do fundamentalismo islâmico, que prega o fim do Estado laico e das relações com o Ocidente. E sem falar também que tem todas essas questões envolvendo, né? O poder feminino, né? Que praticamente as mulheres, elas não têm muitos direitos aí. Então, barram, cortam quase todos os direitos que as mulheres já têm no mundo todo. Então, aí é um pouco mais complicado. Então, só para a gente ver essa revisãozinha aí, foi como eu falei para vocês, o continente asiático, ele também de história, de economia e de aspectos físicos, ele também é gigantesco. Foi bem básica a nossa aula. Você aí querendo se aprofundar, se ficou com curiosidade, alguma coisinha. Eu até queria falar sobre alguns pontos turísticos que são perfeitos assim aí na Ásia, mas o tempo não deu para falar. Talvez seja um assunto de outra aula. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Espero que vocês tenham compreendido toda essa diversidade que é o continente asiático. E um beijão para vocês, gente. Qualquer coisa, assiste de novo a aula ou tire a dúvida lá com o professor ou a professora de vocês. Beijão. Obrigado por ter ficado aqui até agora. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí